Imagens de um cinegrafista amador registraram um forte vento no litoral norte. Muito vento, assim, como elas estão lá dentro de casa, jogou muita, muita coisa no chão, que até agora não entendi onde que anda. Em Camboriú, a academia do lutador de artes marciais Rafael Morcego desabou. Ninguém ficou ferido, mas cerca de 50 crianças carentes do bairro Tabuleiro que participavam de um projeto e treinavam sem nenhum custo, terão por enquanto que deixar o esporte de lado. Estamos agilizando todos os problemas que causou, e se Deus quiser ir mais tardar, um mês, um mês, um mês vai estar tudo montadinho de novo, vamos continuar o projeto. Ainda em Camboriú, pelo menos 60 casas foram destelhadas e o dia foi de contabilizar e tentar consertar os prejuízos. A mercearia, fonte de renda da família de Evandro, também ficou danificada. O prejuízo desse, de repente, pega a gente de surpresa, não tem como recuperar de uma hora para a outra. Em Brusque, o Vendaval atingiu o reservatório de água municipal que estava sendo construído e abasteceria moradores de pelo menos três bairros, mas toda a obra ficou destruída. Já em Barra Velha, um jovem de 17 anos morreu depois que uma árvore atingiu a cabeça da vítima. Em Guaramirim, também no norte do estado, o temporal fez com que um raio atingisse esta residência. Um princípio de incêndio precisou ser controlado pelo corpo de bombeiros. Segundo informações de especialistas da Defesa Civil, o fenômeno ocorrido ontem é comum nessa época do ano em Santa Catarina. O temporal foi causado pelo encontro de massas de ar muito diferentes. O calor que fazia se chocou com a chegada de uma frente fria ao estado.